Rapaziada, e esse episódio é o oferecimento nas lojas Zazic.com E o Grozella tá com uma super promoção, hein Com o Grozella é a 10, corre lá 10% no site todo, vai! Relógio Bump Vai Estevam Ferreira Vai Eita, é a próxima mulher Vai mais pra lá Não, vem mais pra cá, você não aparece, hein, não Você tem que vir até a minha, volta com o meu pulinho Vai A gente vai botar o cabelo aí pro lado, né? Bota a cama de faca, a cama de passar o cabelo aí pro lado Puxa o becam Não, você tá naquela, você tá naquela cama lá, vai Olha aquela, é Eita Você parou aí, ó, parou aí a aprendizada Ó, vem Não, vai os dois, um do lado do outro, vai andando em direção à câmera Pra ficar mais pau, aí Aí, ó Vai, joga É, vai, faz a dança Vai, pode ir Vai, volta, 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 a ré Entendeu? Entendeu? Sente aqui, meu amor, sente aqui Achei o auge da véia, viu? Amendoim bom Você achou o que foi, senhora? Amendoim é bom Amendoim? Você sabe pra que é bom amendoim, né? É afrodisíaco Você sabe pra que é bom amendoim, né? Pra dar uma Que é? É Tá pondo o melhor Vamos ver sua mãe Reações da sua mãe com você dançando Tem certeza Põe, coloca Dança não, bebendo, né? Vai Gente Olha aí Amanda, sua filha da puta Você me ocultou dos seus vídeos do Instagram pra eu não ver Mas eu vi pelo vídeo do seu irmão Você me paga, sua filha da puta Você não ia beber Olha, mãe, não vou mais beber Olha, Amanda, eu estou te cozinhando no banho-maria Você me paga E esse caralho que você tá aí na mão abanando os outros Nunca vê um bêbado abanar outro Toma vergonha lá, cara Daqui pro pior, tá? E é assim mesmo, tá? Se ela me vê em algum lugar Que ela vê que eu tô bebendo Ontem, na hora que eu vim aqui Que eu postei você virando a chave Que ela já me xingou todinha, tá? Falou assim Você já voltou pra esse mundo, né? Já voltou pra esse mundo Aí você vai e grava o vídeo Chamando ela de endemoniada Ela falou assim Esse daí tá querendo levar o xingo, né? Eu mandei um áudio pra mãe dela Falando que a mãe dela é endemoniada Gente, ela chegou Tem horagem, viu? A vé é bruta, viu?